Desde a noção, vem de frente, eu vou na contramão Gil Matos e Guilherme são da cidade de Guaranésia e há quatro anos a dupla vem embalando a noite de vários fãs. O convite para formar a parceria partiu do cantor Gil Matos que conta como despertou o gosto pela música. Eu sempre tive a música como gosto, como vontade e aos 11 anos de idade eu ganhei meu primeiro violão e comecei a fazer aula, comecei a praticar outros instrumentos também e aí foi indo, aí como eu tocava sozinho, eu comecei a tocar em bares quando fiz os meus 18 anos, comecei a tocar em bares e precisava de uma dupla era a época que estava surgindo várias duplas novas também e aí foi isso, aí conheci o Guilherme e a gente montou a nossa dupla. Já Guilherme começou a se interessar mais pela música sertaneja quando conheceu o companheiro de estrada. Mas desde pequeno ele ouviu o som de grandes nomes da música sertaneja nacional. Eu gostava de, assim, particularmente na minha casa, escutar, assim, 17 Camargos, Tãozinho Choró, assim, eu gostava. Aí quando a gente montou a dupla, aí sim, realmente eu aprendi mais ainda sobre a música sertaneja e comecei a me apaixonar muito mais pela música sertaneja. Atualmente os cantores que começaram a tocar em barzinhos da cidade de Guaranésia e região vivem da música sertaneja e tocam em casas noturnas e em grandes festas de rodeio. A música foi se tornando uma coisa séria na nossa vida, que hoje a gente vive só da música, né? No ano de 2011 a gente fez a música tema da Expo Agro, né? De Guaxupé, que é uma das quatro maiores festas de rodeio do Brasil. E aí, daí pra frente, só cresceu a nossa carreira, graças a Deus. Os fãs da dupla sertaneja podem aguardar novidades de Gil Matos e Guilherme. Os cantores estão gravando o CD com 13 faixas, sendo 10 composições próprias e 3 regravações. O nosso produtor fonográfico, o Bruno Bonsini, ele tá trabalhando junto com a gente lá no estúdio da BS3 Estúdios. E é isso, a produção é assim, os músicos, a maioria são de lá e também os arranjadores, alguns são de lá. O Gil e eu, a gente também ajuda na produção, né? Porque a gente tem que ter o nosso estilo CD, tem que trazer a nossa vertente. Então, a gente tá todos empenhados aí, todo mundo trabalhando junto aí na produção. Com o CD em processo de produção e gravação, quatro anos de carreira, vozes afinadas e composições para ninguém botar defeito, os cantores têm muito caminho pela frente. E a boa música da dupla Gil Matos e Guilherme será um sucesso garantido nas paradas musicais. A gente tá gravando agora o nosso primeiro CD, né? O nosso primeiro trabalho com músicas ao vivo, o CD ao vivo, músicas próprias e também regravações. E a gente espera só crescer e do jeito que a gente vem vindo aí, crescendo, a gente só espera crescer mais e mais. Ele me ajuda, eu ajudo ele no que eu posso. E assim a gente vai aprendendo junto, construindo a nossa carreira, né? Construindo o nosso trabalho, construindo o nosso público, que é muito importante, que o nosso público vai nos divulgar cada vez mais, né? Pousa avião, que a dona que se espera de uma boa, perde a noção, vem de frente, eu vou na contramão. Pousa avião!